Música Fausto Noleto é organizador de um dos pré-carnavais mais tradicionais de Goiânia. O instrumento dá nome ao bloco. A festa que está sendo montada na Asmego terá dois ambientes, para quem gosta de samba e rock, mas com uma pegada leve. Eu como músico, eu fui criado, meus tios todos são músicos, eu fui criado dentro de uma matinê de carnaval, porque eles tocavam e eu ficava batucando lá, pequenininho, junto com eles. Então essa tradição é muito forte e ela foi perdida. E eu tentamos resgatar um pouco dessa tradição esse ano. A economia já é movimentada com quem vai trabalhar no buffet caprichado. Teremos comidas especiais, como camarão no espeto, a paella espanhola, a paella do cerrado. Ah, vamos ter churrasco de chão também, costela de chão com mandioca. Vamos ter caldo de feijão, pastéis e muita variedade de bebidas também. Em todas as edições, quase 200 pessoas trabalham de forma direta. E para vestir tanta gente que quer uma roupa incrementada, a Eliane precisou reforçar o time de costureiras, para customizar abadás e fantasias. Eu contratei mais três pessoas para trabalhar comigo, porque eu trabalho sozinha. E aí esse ano eu não consegui vir sozinha, então eu montei uma equipe de quatro pessoas. E tem mais dois ajudando no corre dos materiais, buscando em Campinas. Ela diz que o dourado reinou esse ano. Um top, por exemplo, custa 90 reais. Um abadá maior, cerca de 120. E vestidos, cheios de adereços, em média 200 reais. Está muito corrido esse dia, a gente está entrando às oito, indo direto até às 19 horas. E assim, de hoje para sexta-feira, então assim, até 10 horas que é o horário limite que fica aqui no espaço. E está puxado. Por incrível que pareça, a Eliane ainda está aceitando encomendas, mas de peças não muito elaboradas. Isso para que ela consiga atender toda a demanda. Não só costureiras, como lojistas também esperam lucrar com o pré-carnaval de Goiânia. Esse ano nós investimos em várias peças para o carnaval. Investimos em metalizados, cor, brilho, que é tudo que está em alta, que é a tendência nesse ano. E hoje aqui na loja mesmo, isso porque vende muito nesse mês de carnaval, sobre peças metalizadas. Bastante desenvolvimento, brilho. A gente tem sido uma expectativa muito boa para chegar bastante gente agora, para garantir o seu luto para essas peças de indereza. As pessoas estão procurando muitas peças metalizadas, peças com estrais. Aqui na loja a gente tem uma super variedade de cores de metalizados. Então eu vi que o pessoal que está procurando, também está procurando muitos acessórios de fantasia. Esse ano a gente também trouxe bastante acessórios de fantasia. A gente também tem os pozinhos, glitter. E ainda tem movimento em lojas de fantasia. No dia da festa vai ter palhaço, vai ter bailarina, vai ter Batman, vai ter Robin. Rafaela cuida do marketing de outro bloquinho famoso de Goiânia. Ela também reforça como o pré-carnaval da capital movimenta a economia. A gente está falando de uma festa que movimenta muito. Tem um time gigante, tem uma economia envolvida por trás, movimenta muita coisa. E todo mundo sabe que sábado vai ser uma festa belíssima. Tchau, tchau.